Solução da batida na frente da sua moto pode estar neste vídeo aqui e bem simples Olha só como é que está o barulho dessa moto aqui na frente aqui ó Muita gente vai confundir com caixa de direção, bengala ou se não até chassi quebrado, tá bom? Apaziada, mais uma chegou com a frente batendo demais, bora resolver usando a simples chave 13 pessoal, simples O dono dessa moto chegou e disse, Jurandir cara a frente da minha moto está para cair de tanto bater Tem como a gente resolver? Eu quero uma revisão Veja cara, a revisão não dá tempo não, mas estraga Outra pessoal, olha aqui ó, vocês escutaram aí o barulho? No início do vídeo já passei aí pessoal, as pancadas que ela está dando É só os parafusos do encontro da junção dessa parte de baixo com a de cima do chassi que segura o motor Porque os parafusos do mata cachorro está folgado, simples assim ó, olha aqui ó E vou dar uma volta de novo só para mostrar para vocês como acabou Olha aí, e o dono já ia, estava pensando que ia precisar trocar alguma peça Tá tipo caixa de direção ou bengala, alguma coisa da bengala né O pessoal já pensa nisso, está rodando Deixa eu segurar aqui E vou dar uma volta novamente para vocês verem Ainda Ainda Deixa eu encostar É de baixo É, é de baixo E de cima aqui para a gente ter certeza Folgado, folgado galera, olha aí Deixa eu dar uma pouquinho aqui Pronto Agora bora bater o teste galera Tá Essa daqui ó É uma fanzinha 150 2013 Fanzinha 150 2012 Se eu não me engano Aquela ali ó Frenteira, vai sair videozão daquela lá galera Tá Bora bater o teste aqui de novo Pronto 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 aí galera Vocês viram aí Ó Ajeitadinho Simples Só o parafuso que segura o mata cachorro folgado E muitas das vezes você manda trocar caixa de direção Óleo de bengala E não resolve Sendo só isso aqui Tá bom Talvez Acredito que esse seja o defeito da sua moto E você achando que ia gastar muito dinheiro Quanto é que você vai cobrar aqui Júlio? Nada Bom dia Nada, nada pessoal Eu vou botar uma costa de dois parafusos Certo que eu resolvi o problema do rapaz Se ele quiser me dar um agrado Tudo bem Se não Tem problema Não É só um aperto de parafuso Simples assim Nada a ver Tá Então rapaziada Pronto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau